Ele mexe na bola e tá valendo! Aguirre, a jogada vai pintando por aqui, saiu, saiu, lateral marcado, Aguirre! Deves! Saiu a bola, é lateral! Abedi Pelé! Balcone! Suárez! Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando! Pode cruzar! Tocou de volta! Cruzamento mal feito, a defesa fica com ela! Olha o cruzamento! Tocchi! Arriscou! Gol! 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 Deve-se. Bola dominada na ponta. Vai para o gol. E é gol. Gol. Está tudo igual o Faká. Foi de primeira, Caio. Que golaço. O passe também veio na medida, né, Thiago? Tudo funcionou muito bem agora. Deve-se. O gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Veste. Veste. o peste abriu o jogo na lateral olha que boa chance e bateu a jogada inteira valeu mais que a finalização cai é isso aí time tocou bem a bola com paciência até encontrar a brecha na defesa adversária aqui você vê todos os detalhes do gol por todos os ângulos pressa nenhuma para finalizar jogado time vai fazendo a bola rodar boa tabelinha chegou firme a defesa olha que boa chance saiu a conclusão ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado bom lance o toque de cabeça não saiu como ele queria o goleiro pegou sem problema seria um frangasso se o goleiro deixasse essa passar tiagão e o cabeceio não foi bom o soares o balcone o balcone olha o gol gol todo mundo quer rever o lance do impedimento para tirar uma dúvida olha o replay aí gol bem anulado ninguém vai poder reclamar de nada o juiz o juiz encerra a primeira etapa 2 a 1 o 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 Que perigo Cata firme o goleiro Falcone, olha a chance Olha, vai a caixa Gol Um gol que estava no roteiro, Caio Ribeiro Completamente O time é mais forte e está criando as chances Era só uma questão de acertar uma jogada E vamos ver o gol por um outro ângulo Deves Soares Já não está mais sozinho E solta essa bola, rapaz Abriu na lateral A ajuda vai chegando pela direita Bola pela linha de fundo Esse canteio Eu quero rever o gol, é claro Tem replay na tela Ele buscou o canto esquerdo no chute colocado E foi muito feliz no lance Um gol de quem sabe jogar dentro da área Caio Ribeiro Você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago Ele estava muito bem no campo E não merecia sair, não Mas o treinador deve saber o que está fazendo Ele pode ter sentido algum desconforto Ficou com a bola o goleiro Vai sair jogando Suárez Vai para o gol É caixa Gol Cai o outro gol E nenhum sinal de misericórdia E tem que ser assim mesmo, Thiago Não faz sentido nenhum diminuir o ritmo agora Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Vai pintando uma senhora Agora goleada Aguirre Ele se esticou todo para cortar o passe O juizão pegou o desvio antes da bola sair Caio Ribeiro Eu não entendi essa substituição Explica para mim A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física Era um dos melhores homens em campo Que perigo Que perigo Mandou para o gol 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 Mais um gol dele Reposta Marcação no homem Ele foi muito feliz na finalização, Thiagão Acertou o canto baixo do goleiro Foi uma bola indefensável. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Deves. Ih, rapaz, acertou o juiz. Ei, juizão, jogando de zagueiro. Tote. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Basta. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Caioba, ele só pode estar saindo por cansaço. Estava jogando muito bem. Estava muito bem mesmo, Thiago. Era um dos melhores jogadores em campo. E com certeza a substituição não é por motivos técnicos. Aguirre. Aguirre. Silva. Ótima posição para cruzar. Aguirre. Direto para o bão. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Vai cobrar o escanteio. Silva. 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 Tem espaço para o cruzamento. Aí ele deu no colo da defesa, né? Acaba o jogo por aqui. Caio, você esperava essa vitória tão fácil? Não, não esperava não. E imagino que nem os próprios jogadores estavam contando com isso. Eu sou o Thiago Leifert e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.